O Hospital Márcio Cunha e Patinga, administrado pela Fundação São Francisco Xavier, acaba de implantar uma tecnologia pioneira em inteligência artificial, o sistema Dr. Marvin. Trata-se de um software inovador de análise de contas e auditoria médica que utiliza a inteligência artificial para leitura de prontuários, interpretação de regras de cobrança e verificação de contas. A instituição é a primeira em todo o Estado de Minas Gerais a contar com o sistema Dr. Marvin. Com a leitura automática do prontuário, o Hospital Márcio Cunha vai reduzir o tempo e a qualidade do faturamento. Por enquanto, o sistema Dr. Marvin será utilizado em modelo piloto no Hospital Márcio Cunha e para alguns convênios. No final do mês, a tecnologia será ampliada para todos os convênios atendidos pela instituição. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.